Vai começar um milho no ar Festa com um milho lá você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Estrelas do céu a cintilar Flores do ar vamos celebrar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Natal é alegria É Jesus no coração Por isso noite e dia vou cantando essa canção Vai começar um milho no ar Festa com um milho lá você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Meninos e meninas de todas as nações Comemão não exigirá o Natal Vem que está chegando o Natal Mais vem que está chegando o Natal